A fase de pré-solo Bem, a fase de pré-solo para mim foi uma fase bastante marcante. Depois de nove missões, mais uma missão de cheque, ter sido apto ao voo solo e poder sair solo na aeronave T-27 Tucano, para mim, é algo que eu não consigo descrever. O meu preparo começou nas férias, quando, após a vida de terceiro ano aqui na academia, pude me deparar com o material do T-27. Uma IT, que é o manual que descreve a aeronave, o mapa que descreve os procedimentos no que diz respeito à operação aqui na academia, e que delimita como será o voo, como serão feitas as missões, prevendo sempre a segurança e a qualidade da instrução. Eu me preparei bastante. Comecei no ano anterior. Passei as férias inteiras estudando, aprendendo as inspeções e cheques, me dedicando bastante para decorar os procedimentos de emergência, principalmente, e chegando aqui na academia, realizando todos os voos e sendo apto dentro das fases, eu consegui chegar até a missão de cheque ser aprovada. Para mim foi bastante marcante. Reafirmo que aquilo que me fez chegar até o cheque e ser apto foi o meu preparo. Estudei, me dediquei, assim como para tudo aqui na academia. Não é possível que um cadete que não tenha se preparado bem, não tenha estudado nas férias, não tenha se dedicado, consiga alcançar um voo com segurança, que é o que a academia mais presta. Eu concluo que, de tudo que eu posso falar, é que o preparo, a dedicação e a instrução me possibilitaram chegar até aqui. Voo solo, né? É uma sensação indescritível. Sair solo numa aeronave é uma confiança muito grande. Uma confiança que eu preciso ter comigo mesmo e uma confiança que a academia, a Força Aérea põe no cadete. Eu não consigo explicar o que é tirar a aeronave do chão numa decolagem. Aquela sensação de tripidação da aeronave correndo no solo e depois como se entrasse num tapete. uma sensação muito suave de voo. Bem, do meu solo, o que eu guardo são as imagens. As imagens que ficam na mente para a eternidade. Contornar as nuvens, realizar as curvas e ver abaixo de mim o solo, ver as cidades, poder... Estar junto com os pássaros é algo surpreendente. É uma sensação que eu não consigo descrever. No táxi de regresso, vi me esperando aqui o chefe da divisão de operações aéreas, o comandante do corpo de cadetes de aeronáutica, meu comandante de esquadrão, praticamente todos os instrutores. E o corpo de cadetes em forma é uma imagem que eu vou guardar para sempre. Fica como um quadro na memória. Eu me lembro de cortar o motor, abandonar o avião e depois receber o meu cachecol. É incrível. O batimento aumenta, a emoção é muito grande. Cumprir a tradição do banho de mangueira, poder... Sabe, é algo que eu não consigo explicar. O recado que eu posso deixar para você que... Para aqueles que sonham, né? Para aqueles que sonham em estar aqui na academia, para aqueles que sonham em servir o Brasil como pilotos da Força Aérea Brasileira, para aqueles que arrepiam quando pensam em decolar no avião da Força Aérea e defender o Brasil, cumprindo as suas missões, é a dedicação. Que você dê o seu melhor em tudo o que você faz, tenha foco e acredite em si mesmo. Busque o máximo de si. Ache energia, ache vibração, ache vontade dentro de si mesmo para que a sua dedicação lhe permita alcançar o seu objetivo. Eu um dia entrei aqui na academia, foi bastante difícil. Me estudei bastante. Em 2012 tive a oportunidade de lograr essa conquista. Hoje, no quarto ano, no final desse ano, seria declarado aspirante oficial e, para mim, é uma alegria muito grande. Se você acreditar em você, se você se dedicar, der o seu melhor, você vai conseguir. Brasil, acima de tudo, fé na missão.